Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao HP Discover More Lisboa. E é com enorme satisfação que vos dou as boas-vindas para esta iniciativa que está a percorrer 37 países e que hoje está em Portugal. É de facto para nós um privilégio ter uma sala como esta cheia de clientes, de parceiros, de gente amiga no fundo. A inovação está no nosso ADN. Discover More, nós esperamos que vocês descubram mais das soluções que temos aqui instaladas. Achamos que podemos ser um vosso parceiro na transformação digital. Na Secretaria-Geral do MAI, na RNSI, no MAI, tipicamente damos serviço às forças de segurança. Por isso mesmo o título da apresentação é Estamos sempre de serviço e temos de estar sempre ligados. Para o negócio da HP, a confiança e a relação pessoal é fundamental para que se estabeleça efetivamente uma relação e um negócio futuro. O Instituto de Informática e os organismos de informática dos ministérios, aquilo que vem a acontecer gradualmente é vão crescer, porque a força do IT cada vez é mais importante, cada vez ganha um serviço maior, ganha uma parte maior. O Build for Innovation é cada vez mais uma exigência, porque a quantidade de dados e a diversidade de dados que está a aparecer nos nossos data centers exige que nós tenhamos tempo para formar pessoas, para fazer testes e para inovar. A HP pretende ser, em breve, uma companhia que tem uma oferta global as a service, e isso é bastante importante também na nossa estratégia. O VDI é um caso muito grande. Nós podemos conseguir muitos VMs em um único 2RU. O que estamos fazendo, o que estamos entregando, baseado naquela arquitetura, é a capacidade de ajudar a desigualdade a problemas na rede. O dispositivo em si é inteligente. Porque temos todos os dados, podemos desigualdade a problemas na rede. A IDC estima, em 2020, a volta de 40% dos clientes terem uma parte do seu sourcing, pelo menos uma parte em as a service, portanto, um modelo de consumo. E o nosso objetivo com a HPFS, para além da economia circular, é dar aos clientes formas de consumir IT. Sobre o tema de artificial intelligence, as tecnologias já estão habilitadas para inferência, e seguimos invirtiendo com aceleradores específicos, etc. O Primeira vem, traz mesmo a resiliência de um array que é desenhado para aplicações Mission Critical, mas, de alguma forma, reduz toda a complexidade na sua operação. Música